Olá, amiguinhos e amiguinhas! Aqui quem fala é a Mel e hoje nós vamos continuar a nossa história bíblica. O título da nossa história de hoje é Maria visita Isabel. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho de notificação e deixem um like no vídeo. Então vamos lá para a parte 2 da nossa história. Depois de receber a visita do anjo Gabriel, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, para visitar a sua prima Isabel. Maria estava muito feliz por ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus e queria contar essa maravilhosa notícia a alguém. Ela sabia que Isabel também estava esperando um bebê, porque o anjo Gabriel também tinha lhe dado essa notícia. Logo que chegou à casa de Isabel, Maria chamou a sua prima e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança que estava na barriga de Isabel saltou de alegria e ela foi cheia de alegria e disse a Maria e disse a Maria. Você é a mais abençoada de todas as mulheres e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Isabel aproveitou para contar a Maria tudo que havia acontecido. Tudo começou quando seu esposo, o sacerdote Zacarias viu um anjo enquanto estava no templo. Era o anjo Gabriel, o mesmo que tinha falado com Maria. Gabriel disse a Zacarias que ele seria pai de um menino e deveria chamá-lo de João, mas Zacarias duvidou porque ele e Isabel já eram muito velhinhos. Por isso o anjo disse a Zacarias que ele ficaria mudo e só voltaria a falar quando o bebê nascesse. Isabel contou a Maria que mesmo assim eles estavam felizes porque durante muito tempo sentiram vergonha por não terem filhos. Maria ficou tão feliz com tudo aquilo que estava acontecendo com ela e com a sua prima Isabel que começou a cantar um louvor para agradecer a Deus por ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus. Com esse cântico ela mostrou o quanto estava alegre e também falou sobre a bondade de Deus e as coisas maravilhosas que ele pode fazer. E Maria ficou com Isabel até o quase três meses e depois voltou para sua casa. Versículo do dia. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, Deus, o meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 47. Deus é fiel e não devemos duvidar daquilo que ele promete, mas devemos fazer a nossa parte. Precisamos ter fé, ou seja, acreditar do fundo do nosso coração. E não podemos nos esquecer de louvar a Deus cada vez que ele cumpre com o que nos prometeu. Obrigada por assistirem o vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!